Temporada 2023 do canal Cineshow começando hoje e com uma dica de o que está estreando nos cinemas em todo o Brasil. A novidade dessa semana é a sequência da animação infantil do Gato de Botas, que é o Gato de Botas 2, o último pedido. Esta franquia veio do Shrek Vesky, se é que a gente pode chamar assim. E como tal, seu humor consiste em ser uma paródia dos contos de fadas, que no caso aqui é o conto do Gato de Botas. No elenco de vozes temos Antônio Bandeiras, como Gato de Botas, e também contamos com nomes como Salma Hayek, como a Kitty Patamansa, o protagonista do filme. E temos também nomes como a Florence Pug, que você deve se lembrar dela no filme da Viúva Negra, lá no universo cinematográfico da Marvel. A Olivia Colman também está no elenco, e também temos o ator brasileiro Wagner Moura, que dá voz ao Lobo Mau. Segundo a crítica especializada, mais precisamente a do Omelete, que já teve acesso ao filme, o longa volta às origens das paródias escrachadas de Shrek, mantendo também o humor acessível para o público infantil. Com cenas de ação mais enérgicas, a jornada do filme está bem trabalhada, as histórias dos personagens foram muito bem construídas e revela boas surpresas para o público. Aliás, uma das surpresas é a sua ruptura gráfica, mesclando elementos 3D com 2D, criando cenários bonitos e cenas mais intensas. Na história, o Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço. Ele já gastou 8 de suas 9 vidas. Agora ele parte para uma nova missão, que é o de encontrar o tal último desejo para restaurar suas 9 vidas. Estamos de cálculo de assistir o Gato de Botas 2, o último desejo, e contar para você o que nós achamos deste filme. Para isso, deixe seu comentário no Valeu Demais, que vai nos ajudar muito a fazer essa resenha e vai ser um prazer entregar este conteúdo para você. Este é o segundo filme da franquia, o Gato de Botas, que é a cena para mais produções no futuro próximo. Se você quiser conhecer toda a sequência, você pode começar assistindo por Sirac 2, de 2004, e logo a seguir você assiste o primeiro filme do Gato de Botas, de 2011. Estes filmes estão no catálogo da Netflix. Já nos cinemas, estão encartados também os filmes Avatar, O Caminho da Água, filme de mais de 3 horas de duração e que já falamos do seu lançamento aqui no canal, só clicar no card que está aparecendo aqui no vídeo, e Pantera Negra, Wakanda para sempre. Essa foi a nossa resenha dos filmes que estão em cartaz neste fim de semana nos cinemas de todo o Brasil. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se caso ainda não for inscrito, e nos apoie através do seu Valeu. E se você ainda não assistiu a série Vandinha na Netflix, você não assistiu por um dos motivos que nós falamos aqui neste vídeo que está aparecendo aqui do lado. Aqui embaixo, um vídeo mais fresco do nosso canal. Continue conosco no canal CineShow. Até lá!